E aí, turma? Hoje eu vou te ensinar a fazer esse acabamento aqui e colocar também o cursor, tá? No zíper. Esse acabamento aqui é muito bacana, ó, pra você fazer. Olha que legal, como fica incrível. E vou te mostrar como isso é super fácil de fazer. Então, primeira coisa, vamos colocar, né, esse cursor no zíper. Zíper alinhado, tá? É muito importante até pra ter essa estrutura aqui, ó, de acabamento. Então, zíper alinhado, eu vou usar o colocador de cursor, sempre assim, ó, de cabeça pra baixo, tanto o cursor como o zíper. Vou em formato de V, ó, pontinha aqui, ó, com pontinha, tá? Então, já conecto aqui, ó, já entrou, tá? Olha lá, ó, já passei. Vou passar de novo, só pra gente deixar isso bem alinhadinho, ó. Vem aqui, pontinha com pontinha. O colocador de cursor, ele é muito bacana de usar. E você coloca rapidinho o cursor no zíper, ó. Olha lá. Olha só. Agora, vamos fazer essa segunda parte aqui. Então, aqui, agora, vou fazer esse acabamento aqui. Olha só que legal e fácil, né, que fica esse acabamento. Ó, vou mostrar pra você agora como faz. Isso é muito legal, né, pra gente fazer nas peças. Então, vem aqui, ó. Pega um tecidinho, uma tirinha de tecido aí. Aqui eu cortei com cinco centímetros, porque depois eu tiro o excesso. Até quatro daria pra fazer. Vinquei no ferro, tá? Porque eu já marco aqui certinho. E aí, eu venho, ó, dobro aqui por cima. Coloco isso alinhado. Vou no meu colocadorzinho de um quarto com guia, ó. Repare que ele tem uma guia. E aí, a margem de costura sai toda igual do início ao fim. Isso é muito legal. Igual aqui, ó. Olha só. A margem do início ao fim com a mesma distância de um quarto. E aí, por isso que fica assim, ó, tão legal. Agora, é só costurar, né, com o colocadorzinho de um quarto. Olha. Tudo na margenzinha certinha de um quarto. Eu venho aqui, ó, só virar agora. Olha. Aí, é só você cortar aqui e já colocar a peça, né? Aí. Na carteira, nesse certo, o que você for fazer, você pode fazer com esse acabamento assim. Então, olha só.